Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que o nosso programa tem por objetivo tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Lembramos também, como falamos toda semana, não é que saibamos tudo, mas temos aqui alguns livros aqui à nossa frente, que a Maria de Fátima sempre traz para a gente. E o que a gente não souber, a gente busca os livros, pergunta quem sabe mais, na semana que vem a gente responde. Mas para isso é preciso que você participe conosco. De qualquer lugar que você esteja no Brasil ou no mundo, ligue para nós. O nosso número é 3386-1400 para o telefone fixo, mas com a facilidade da internet, das redes sociais, você pode participar conosco pelo WhatsApp, pelo 984-86-7633. E por todas as redes sociais, já estamos ao vivo pelo Facebook e você pode participar conosco. Pode, eu diria, deve participar conosco. Na mesa hoje, já ouvimos, quem está no Facebook já viu, a Maria de Fátima Miranda e o nosso amigo Djalma Santos, que vem sempre dividir conosco aqui um pouco dos seus saberes. Me permitam lembrar, mais uma vez, o nosso programa está no ar, graças ao Clube da Fraternidade. Graças a você que contribui com o Clube da Fraternidade. E é preciso que a gente lembre isso para primeiro te agradecer. Nós estamos aqui porque você nos patrocina. Graças a Deus e muito obrigado por isso. Mas também para lembrar àqueles que ainda não participam, àqueles que ainda não colaboram, que procurem. Procurem o site da rádio, ligue para a rádio 3386-1422, se eu não estou em erro, mas liga 1400 que a Sheila passa lá para o menino lá em cima. É importante que você participe conosco desse Clube da Fraternidade. Sem ele, não temos condições de bancar a nossa emissora. Alguns números aqui eu já citei e me permitam, vou repetir, para manter a emissora no ar, nós gastamos 500 reais por hora. Isso dá 12 mil reais por dia. 360 mil por mês. É o que nós gastamos para manter a rádio, não é para investir. E nenhuma emissora pode se manter sem investimento. Se queimar um transmissor, queima um computador, alguma coisa a mais, a gente tem que fazer aqui uma vaquinha entre nós, algum pedido especial para poder cobrir isso. Então é importante que você venha contribuir conosco. Se você já contribui, convide um amigo, um parente, pode convidar um inimigo também, porque ele vai se beneficiar muito ouvindo a rádio Rio de Janeiro. E se parou também, né, Jair, volte a contribuir. Sim, claro, claro, perfeito. Alguns que pararam, entendemos a dificuldade, respeitamos. Se você não pode dar 100, dá 50, sei lá, o que você puder. Um mínimo de 20 reais, porque a gente paga o banco por esse boleto também. Mas então venha contribuir com a gente. Nós precisamos de você. E, de novo, agradecemos muito a sua participação. Pedimos para você compartilhar, convidar outras pessoas para nos ouvir. E começamos sempre as nossas questões com o nosso programa, com as questões que ficaram da semana passada. Até que hoje, de ontem, da semana passada, não ficaram muitas questões. Mas vamos começar aqui pelas que ficaram. E a primeira é do Pedro Luiz, lá do Valqueire. O Pedro está sempre com a gente, não é, Pedro? Obrigado pela sua participação. Ele diz, eu gostaria de saber se as pessoas que morreram lá na barragem de Minas Gerais Podem ter sido espíritos que se voluntariaram para alertar as autoridades para que não haja mais tragédia. Pedro, pelo que nós sabemos, não. Não é isso. O que acontece ali, nós já comentamos aqui algumas vezes, é uma expiação, é um desencarne coletivo, mas é uma expiação. A menos que houvesse ali um espírito super, super superior que fosse manifestar para ser esse voluntário. Mas um espírito super, super superior não precisaria disso. Ele ajudaria de outras maneiras. Então as pessoas que estão ali, Pedro, ali, em outros locais, em outras tragédias, me permitam aqui a palavra, elas estão resgatando débitos. Todos nós, no planeta hoje, somos espíritos endividados e precisamos resgatar nossos débitos. E não é porque alguém morreu, porque houve uma tragédia, que as autoridades vão se mostrar sensíveis a partir daí. Não é essa a ideia. A ideia é que a autoridade se mostre sensível sempre independente de qualquer tragédia. Para evitar a tragédia. Então o que nós entendemos, Pedro, é isso. Mas de qualquer maneira, vamos ouvir aqui os nossos amigos da mesa, começando aqui pelas leides. Muita paz. A ninguém estamos ligados por acaso. Não é? E não havia necessidade de espíritos superiores se voluntariarem nessa tarefa, quando tantos tinham a necessidade de uma experiência. Perfeito. Por mais dolorosa que tenha sido essa experiência, ela não se perde para o espírito. E Deus os acolhe. Não fazemos ideia da generosidade do Pai lidando com cada um desses espíritos. Temos que pensar o melhor, orar por todos, não é? E fazer o nosso raciocínio claro em relação às nossas responsabilidades sociais, mas a nós não nos cabe julgar a ninguém. porque Deus conhece o móvel de tudo, mas não foi o acaso que os colocou ali. Perfeito. E aproveitando aqui, eu estou vendo aqui a Valéria Plaizan, não é, Valéria? Acho que a pronúncia é essa. Valéria Plaizan, que está pedindo para a gente comentar exatamente isso, esses desencarnes coletivos, por que acontecem, se há acaso nessas situações. Existem situações porque nós vemos o transtorno material. A nível espiritual e moral, nem sempre conseguimos fazer a leitura exata, a menos que venham revelações, que venham espíritos sérios, nos trazerem um pouco de compreensão, fazendo claridade sobre essas ações todas. Mas temos certeza que dentre aqueles que desencarnaram, enquanto jovens têm desencarnado, de repente a misericórdia divina os convidou para um ponto final tão trágico para que eles permanecessem ligados à psicosfera da Terra. Eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento de um espírito que desencarnou muito jovem e de uma forma muito dolorosa, e ele dizendo que diante do compromisso dele, o comportamento dele e o comprometimento com a lei divina, desencarnar jovem daquela forma foi uma oportunidade bendita para ele continuar ligado à psicosfera da Terra e ter chance de reencarnar de uma maneira mais sóbria e numa outra realidade social que facilitasse as conquistas que ele pretendia fazer. Jaume, aqui a respeito da questão do Pedro e da Valéria Plaissan. Bom, um pequeno comentário para elas também. A reencarnação é a lei da justiça. Ninguém reencarna para sofrer e muito menos para desencarnar de uma forma violenta. Agora, no bojo das reencarnações estão as reparações necessárias que nós precisamos colimar, precisamos enfrentar essas reparações. Mas, por incrível que pareça, é até difícil de aceitar, elas são pedidas pelas próprias pessoas. São os espíritos que pedem para reencarnar com determinadas deficiências, com determinadas problemas de violência, problemas de desencarno, através de suicídio, através de desastre de automóveis, através da violência das águas, da violência do fogo. Tudo isso são programados pelos próprios espíritos. Não há, sim, um determinado divino que implique na vida dos espíritos. O livre-arbítrio continua aqui e lá. Em qualquer lugar. No outro lado também o livre-arbítrio continua. Então, os espíritos são livres para escolher. E eles escolhem a melhor maneira de reparar faltas terríveis da retaguarda da vida. Faltas difíceis de serem reparadas, uma situação normal. Mas eles próprios pedem isso, porque sabem que é o melhor para eles. Então, a reencarnação, o certo é que a pessoa reencarna para crescer, para superar, para transcender e desencarnar normalmente, de preferência, em cima da cama. Tudo que fugir disso aí está ligado às reparações, que obrigatoriamente teremos que realizar. Quando não tivermos mais débitos, não precisaremos passar por isso. A reencarnação vem fazer claridade sobre isso, porque a unicidade da existência apresentaria um pai que não é misericordioso nem bom. Não é? Perfeito. Imagina, um garoto de 15 anos desencarnar sem que houvesse nenhum débito, nenhum compromisso. Mas eu queria lembrar aqui o livro do nosso saudoso Gerson Monteiro, Aqui se faz, daqui se repara. Aqui se repara. Interessante, compreendido, porque é muito bom. Aqui se faz, daqui se repara. O Gerson, de uma maneira lúcida, interessante, ele fala exatamente sobre isso. Um abraço para a Mara lá de Nova York, nos ouvindo, participando com a gente lá. Obrigado, Mara, pela sua participação aqui conosco. E a Roberta também, lá da Califórnia, não é, Roberta? Estados Unidos com a gente aqui, não é? Muito bom. Nova York, a Califórnia. Nos ouvindo e participando com a gente aqui. O Frederico, lá de Niterói, diz aqui, eu vou começar pelo Djalma. Ele diz, tenho 71 anos, sou aposentado e vivo em depressão profunda, com dívidas que não consigo pagar. Não consigo orar e nem chorar. O mais grave que seja a situação, não rola uma lágrima. Não sei mais o que fazer. Gostaria de uma orientação, de uma palavra, enfim, de uma palavra de conforto para o nosso Frederico, lá de Niterói. Olha, meu amigo Frederico, especialista é o nosso querido Valdir. Inclusive, vou dizer algumas coisas que ele me ensinou aqui. A depressão é uma inconformação, é uma insatisfação interna, terrível, né? É uma melancolia, é uma tristeza, é um desânimo, né? É uma apatia. E agora vai um termo meu aqui que não é muito próprio, mas eu gosto. É uma churumela. É uma churumela. A pessoa fica insatisfeita e reclama de tudo. E o principal, que é uma atividade, porque já que nós precisamos estarmos em desenvolvimento, que é uma atividade de trabalho, a pessoa não procura. Olha, o que você diz aí, eu estive lendo aí, dizendo que não consegue pagar. Consegue sim, consegue. Eu já estive endividado em outras épocas e consegui pagar minhas dívidas. Se você criar uma ideia firme dentro de você, não, eu vou pagar essas dívidas, você faz uma contenção. Eu, por exemplo, deixei de comer bacalhau durante muito tempo, porque era muito caro. Até pagar as dívidas. Hoje não, hoje eu compro meu bacalhauzinho, porque eu gosto de bacalhau. Mas enquanto não pude comprar, eu não comprei. Se você não pode ter um carro, não tenha o carro, não é? Não pode ter uma televisão de 70 polegadas. Não tenha de 70 polegadas, tenha de 20. Então nós precisamos nos conter, né? Impor a nós mesmos, imponha a você mesmo, Frederico, imponha a você mesmo um regime duro de abstenções. Se abstendo de coisas que você pode considerar superfluas, para que você possa sair dessa situação terrível. E não deixe de fazer o seu culto no lar, a prece, o recolhimento, o silêncio, pedindo a Jesus que lhe dê forças. Eu até já ensinei em outras ocasiões o seguinte, ora Jesus e diz assim, Jesus, o que queres que eu faça? Faz aquela pergunta do Paulo, o que queres que eu faça? Me dê as diretrizes para que eu possa sair dessa situação difícil, porque realmente a depressão é um estado da alma difícil, muito difícil. Terrível, terrível. Fátima. O Djalma foi o objetivo. Fátima, Miranda, Maria de Fátima, a gente vai trocar, alternando aqui, um monte de gente aqui. É espírito. Olha só, o Djalma foi o objetivo, né? Porque conter as despesas ou não contrair novas dívidas já é o primeiro passo. Agora, quanto a não chorar, tudo isso, eu fico refletindo. Eu, graças a Deus, choro muito todo dia, porque também eu consigo rir de mim, entendeu? Eu acho que a melhor terapia na hora da crise é rir um pouco de si mesmo, porque sai da tensão. Mas no caso em que foi colocado aqui, é procurar não criar novos débitos. E junto àqueles, gradativamente, um a um, procurar chegar junto aos seus credores e ver a melhor maneira de ressarcir. Ô, Frederico, caso você, como você disse, está em profunda depressão, profunda depressão é preciso de um profissional. Ou de dois, de um psiquiatra, isso com certeza, e de um psicólogo. E já que você está telefonando, participando de um programa que divulga a doutrina espírita, um programa espírita, nós vamos também te sugerir, Frederico, que busque uma ajuda espiritual. Lembrando, os espíritos não produzem depressão. Os obsessores, os ditos obsessores, não produzem depressão. Mas, potencializam-na. Eles aproveitam os deprimidos para potencializar a dificuldade, para cobrar alguma coisa. Como todos somos devedores, Frederico, é interessante que você busque também essa ajuda espiritual. Agora, o que o Djalma e a Fátima disseram aqui, perfeito. Contenção de despesas. E aí, Frederico, eu conheço uma pessoa que ganhava X. Eu não vou dizer o número, porque é para não dizer. Mas, ele ganhava X. E era um salário muito bom. Muito acima da média do Brasil. E ele estava sempre endividado. Aí, ele foi promovido e passou a ganhar 2X. Então, ele pagou todas as dívidas. Um ano depois, ele estava endividado de novo. E aí, ele começou a resolver. E aí, ele foi crescendo na empresa. Hoje, ele está com 3X. Sem exagero, tá? E ele continua endividado, ganhando 3X. Com X, ele estava endividado. Com 2, ele estava endividado. Com 3, ele está endividado. Se não houver um controle disso, Frederico, é muito complicado. Transformou numa viciação. Sim. Uma compulsão. Eu atendo algumas pessoas no consultório. Quer dizer, tem uma pessoa que eu trabalhei com ela uns 6 meses para ela jogar o cartão de crédito fora. Ela tinha que cortar o cartão de crédito. Cortar é cortar mesmo, com a tesoura. Pegar a tesoura e cortar. Porque ela não podia ter cartão de crédito. Ela gastava tudo aquilo que ela não tinha. Inclusive, o dinheiro da consulta. Então, é muito complicado isso. Não estamos dizendo aqui que você está nessa situação. Eu não conheço. É porque a vida pessoal do outro, nós não temos condições de gerenciar. O que eu estou falando, eu conheço de experiência própria. Isso eu conheço. Mas olha, o atendimento fraterno na casa espírita, o estudo, o passe, escutar a palestra, meditar na mensagem do Cristo sendo colocado de uma forma mais simples e o culto do evangelho no lar. Mesmo que não consiga chorar de pronto, mas busque orar. Porque quando nós oramos, aprendemos a chorar. Entendeu? E dessa forma vai aliviar um pouco, porque está incomodando. Vai se emocionar. Eu queria acrescentar só uma coisinha pequena, mas interessante. Não creia no automatismo, não creia no milagre e nem na gratuidade. Isso é um problema seu. Você vai ter que resolver, Fedeiro. Não há como você pensar que alguém vai pagar a sua dívida ou que alguém vai retirar você dessa situação. Você precisa criar dentro de você uma força íntima dura, uma abstenção forte, impondo a você mesmo um regime de abstenções, para que você possa sair da situação. Como a Maria disse muito bem, vá até o credor ou credores e parcele a dívida. Converse, negocie. De forma que esteja dentro do seu orçamento. Perfeito. E aí você vai pagando aos poucos e se contendo para não fazer mais dívidas e resolver a situação. Mas não deve só as dívidas, não. Já isso vem na... A depressão não começa na hora para a outra. Sim, é claro. Vem lá de trás, tem muitas vertentes. Depressão é muito antiga. A Elisete, daqui do Cacuia, na Ilha do Governador, ela fez uma pergunta semana passada e nós respondemos. Estava aqui o Antônio e o Djalma e nós respondemos. Aí em cima da nossa resposta ela fez outra pergunta. Porque ela perguntou na semana passada se Jesus tinha religião. E nós dissemos aqui, Jesus nasceu dentro da religião judaica. Lembro do Antônio, explicou aqui. Então ele era judeu, praticava, ia para o templo, pregava, mas disse que tinha vindo para cumprir a lei de Deus, não a lei dos homens. E modificou várias leis dos homens. Então a religião que Jesus tinha era a religião do amor. Nós falamos aqui na semana passada. Então chegamos a essa conclusão. Lembra, Elisete? Aí ela pergunta, então de onde vêm as religiões? Elisete, se a gente pegar um pouquinho da história, desde que o homem existe, existe religião. Existe o sacro, existe o sagrado. Se você pegar o Egito Antigo, tinha lá os sacerdotes. No tempo de Jesus, antes de Jesus, tinha os sacerdotes do templo que pregavam a religião. Então muito antes do Cristo, já existia a religião. E aí Kardec também quis saber sobre isso. Kardec, um perguntador emérito, não deixou passar. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, na nossa consciência. A lei de Deus está gravada, está escrita na nossa consciência. Então ela é inata. Nós já nascemos com a lei de Deus gravada em nós. É o sacro, é o sagrado. Ainda não entendia muito bem. Então era o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus a Deus a Lua, a Deus a isso, Deus aquilo. Nós fazíamos um, sei lá, um círculo, um espectro de religião muito grande. Com o cristianismo, diminuímos, com a doutrina espírita é a mais estreita. Então, religião, Jesus não tinha. Chegamos aqui à conclusão, a Fátima, inclusive estava conversando aqui antes, religiosidade sim. Religiosidade é amor, é fraternidade, é respeito, é tudo de bom que a gente possa imaginar. Confere, Fátima. Isso, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu. Mas ele não publicava nem convidava ninguém a seguir religião nenhuma. Nós sabemos que algo ele tinha, ele tem religiosidade. E quando nós vamos estudar a história das religiões, nós vamos encontrar o Deus tribal, lá no núcleo de primitividade que nós compusemos um dia. Quando nós vamos aprofundar mais, vamos observar em a natureza, pega o livro dos espíritos, a lei divina e natural, que você vai ter um pouco mais de, a terceira parte do livro dos espíritos. Começa com a lei divina ou natural. Então, nós vamos observando que a natureza, tudo louva a criação. Tudo, no mineral, no vegetal, no animal, tudo. O cumprimento dos ciclos e os deveres pertinentes a cada estágio é um cumprimento da lei. Então, isso é inato em cada um de nós. Perfeito. Alguma coisa, Dilma? Quer acrescentar? Sim. Por favor. Foi feito aí a respeito dessa, de ter sido na consciência do homem, na pergunta 621, Jesus diz logo no início do seu evangelho, vós sois deuses. Jesus afirma que todo mundo tem uma partícula infinitesimal do pensamento divino, nós temos conosco. Mas isso aí parece que ia ficar assim, não ficou não. Aí surge o Paulo e reafirma, Deus habita em vós. Quer dizer, nós já temos essa semente divina, que tem que ser desenvolvida, aflorada, através de experiências. E nessas experiências está incluída a religiosidade, está incluída a religião. Sim. Perfeito. E é inata no homem. Agora, vamos entender, foi por isso que Kardec não apresentou a doutrina espírita como religião. Como religião, sim. Por conta dos condicionamentos perniciosos que trazíamos em relação à religião no mundo. Mas trazendo a ética e a moral que vai desenvolver em nós a religiosidade. Perfeito. Um abraço aqui para a nossa ouvinte aqui, não botou o nome? 3701 é o final do telefone. Fátima, responde aqui a Maria Beatriz, lá de Olaria. Gostaria de saber se realmente temos uma reencarnação programada. Pois em vários momentos da minha vida, eu estava determinado a seguir um caminho, e esse caminho mudou completamente. Não que eu quisesse, mas parece que fui conduzida a passar por esse caminho. Como a doutrina espírita pode explicar essa situação? De você estar querendo fazer uma coisa e você acaba sendo conduzida para a outra? Olha, reencarnação é pedagogia divina para a evolução do espírito. Então, todos nós que reencarnamos, desde aquele que vai desenvolver funções mais simples em sociedade, aqueles que vão precisar de um esforço mental, intelectual maior para definir como cientista, passa por um planejamento reencarnatório. Ainda que o espírito reencarnante não tenha consciência disso, porque existem as reencarnações e desencarnações compulsórias. A criatura não consegue avaliar aquela oportunidade que está tendo, nem por quê. Porque não daria proveito, nem tem condições mentais de ficar discernindo, e ele o cobrando certas coisas. Mas preste atenção, quando nós estamos reencarnados e nos determinamos a cumprir determinadas metas, nós nos organizamos, então nós planejamos. Aquilo que nós idealizamos, quem tem sobriedade procura se organizar. Isso é um planejamento. Se é assim para o mundo material, também é para a jornada do espírito. Perfeito. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. A gente volta num segundo momento. Público de jovem, vamos conversar aqui com a Rosângela Costa, lá do Rio Comprido. Minha amiga do Facebook. Amiga do Facebook. Fechamos aqui, então, o primeiro bloco, agradecendo a sua participação. Muito obrigado. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Alô, amigos. Eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio. E estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova. Muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta. E a gente pode se encontrar aqui, pelos 1400 AM, no site rádioriodejaneiro.am.br E também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Oi, gente, aqui é Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira. É, eu espero você em 1400 AM, no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade. Mulher Brasileira. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, a apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Toda terça-feira, às três da tarde, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Givanildo Costa, o programa divulga o esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias do Brasil, notícias de novo, notícias, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às três da tarde. Fraternidade para você. Diz Revido! Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos ouvintes E aqui no intervalo A gente fica batendo um papo aqui, né? A gente fica trocando ideia, talvez até tenha vazado alguma coisa Sobre as perguntas Sobre as perguntas que estão aqui, é claro A gente fica aqui trocando ideia, como é que a gente pode Responder, como a gente Pode acertar Ou não as questões aqui E a Fátima lembrou Durante o intervalo Que a pergunta da Beatriz A Maria Beatriz de Alaria Sobre planejamento Sobre programação reencarnatória Ainda cabia Uma palavrinha a mais Então vamos passar para a Maria de Fátima Antes que o De Joma responda a Rosângela Para não ficar aquela ideia equivocada Que planejamento familiar É algo rígido e fechado Imposto e pronto Não é porque seria desrespeito ao livre-arbítrio Mas existem situações De cada espírito Onde ele já se comprometeu muito Que a misericórdia divina Cercia esse livre-arbítrio Não é? A livre-arbítrio é a liberdade de ação Quando nós abusamos Ele nos é cerciado Idealizamos algo A vida até parece que vai nos permitir Mas chega no momento exato Nos convida para outro lugar Então planejamento familiar Planejamento reencarnatório É uma proposta Que nos é dada É um roteiro Que quando nós somos dóceis E pedimos sabedoria a Deus Vamos aprendendo a lidar com as situações Mas tem coisa que a nossa rebeldia Só nos atropelaria Então Deus não permite Que tenhamos tudo o que nós idealizamos Tem planejamentos que vem Com o livre-arbítrio cerceado Para determinadas coisas Onde já nos comprometemos Ele só vai nos permitir O que for bom para a gente Com toda certeza E não é espírito trevoso Que faz planejamento reencarnatório É muito bom saber disso É com certeza Quem trabalha Auxiliando cada um de nós No planejamento reencarnatório São espíritos que tem sobriedade Conhece nossa jornada de ontem E as novas chances de agora Quem quiser mais detalhes Missionários da Luz André Luiz Chico Xavier Tá bom? Chama a Rosângela Lá do Rio Comprido É dizer A dor só existe Porque nós Mesmos As causamos Certo? É uma pergunta Como fazer com que essas dores Diminuam Utilizando os conhecimentos Do Consolador Prometido Do Espiritismo Enfim Bom, a dor é sempre maior Quando a pessoa é ignorante Não há menor dúvida disso Sim, com certeza Não há menor dúvida disso Isso ficou comprovado em pesquisa Feita nos Estados Unidos Com doenças terminais E só ratificando isso aí A Joana Joana de Ângeles Diz que a dor do esteta É muito diferente Da dor do bruto Então é claro O esteta sente dor? Sente Mas de uma maneira Completamente diferente De uma pessoa bruta Então nessa pesquisa Ficou evidenciado o seguinte Quanto mais ignorante Quanto mais comprometido Com a vida Com os erros Mais o maior é o sofrimento E que as pessoas espiritualizadas Aculturadas Sofrem com menor intensidade Agora, para se livrar Da dor, do sofrimento E da aflição Nós precisamos Falamos isso na pouca Com a Maria Que está falando O ar aqui Necessitamos de escolher melhor As nossas escolhas Ainda são escolhas erradas Quando fazemos escolhas erradas Dor, sofrimento e aflição Escolhas certas Paz, alegria e felicidade Então grande parte Das nossas dores São os nossos erros Com certeza A nossa intemperança mental Nós não temos ainda Um controle mental Das nossas atividades E fazemos escolhas erradas E essa escolha errada Não quer dizer Que sejam crimes hediondos Às vezes coisas pequenas Mas que provocam dores Filho que desobedece a mãe Que é deseducado com a mãe Que depois se arrepende Isso causa dor Mãe que Um pai que espanca o filho Que depois se arrepende Isso causa dor Então são coisas pequenas Às vezes uma crítica destrutiva Causa dor Causa sofrimento Então precisamos começar Com as pequenas coisas Retirando nosso eu Essa intemperança mental Negativa Que ainda existe conosco Para que nós possamos Viver em paz Quando nós estamos vivendo em paz Começando dentro do próprio lar Ama seu esposo Seu esposo Seu avô Seu avô Seu tio Seu sobrinho Seu irmão Se você for bom Dentro de casa Eu digo muito Você será bom na rua Bom no trabalho Não é? Agora As dores Provenientes de enfermidade Elas vão existir sempre É isso que eu costumo dizer Diana É Só para Também ratificar a sua fala A dor Ela é inevitável A dor física É inevitável Todo ser vivente Passa pela dor O animalzinho O cachorro Sente dor Obviamente A sementinha germinando Pois é Agora O sofrimento O sofrimento é moral Aí o sofrimento vem Em função da nossa dificuldade Do nosso Me permita a palavra Atraso espiritual Do nosso ainda pouco A não aceitação Exatamente Aí vem o sofrimento Que é diferente de dor Tá bom? Então a melhor maneira De sufocar a dor É você primeiro Você ter paciência Precisamos ter paciência Com a dor Leva um tom Por exemplo O idoso como eu Se levar um tom Vou passar por dor Com certeza Fica difícil Você não tem mais Aquela energia Aquele princípio tal Atuante Que vai te recuperar Com certeza É problemático isso Então se você for olhar O meu sapato Aqueles podem olhar De borracha Meu filho me deu Porque está chovendo Então com esse aqui Eu não escorrego Não pode escorregar É tipo uma galocha Idoso não pode cair Então eu estou aqui Me segurando Então eu já me preveni Quando saí de casa Saí com um tipo Uma galocha Que é para não escorregar Na calçada Porque se eu escorregar Vai complicar Então outra coisa Aprece o recolhimento Eu tenho uma frase Muito bonita minha Que eu falo sempre Limpe a sua mente Com a vacina da prece Do silêncio Do recolhimento Do culto lá Limpar a nossa mente Ajuda bastante Ajuda muito Ajuda muito mesmo E o restante É ter paciência Não adianta Se revoltar Contra a dor Como o Valdemir Disse muito bem Ela estará constante A nossa vida Valdemir O evangelho Nos apresenta Duas palavras Que fazem diferença Diante da dor Paciência Com o sentimento Com o sentimento Da razão E resignação Com o sentimento Do coração A nível moral Quer dizer Quando Jesus Veio até nós Nos trazer a lição Ele planejou Aquele momento Da cruz Porque nós só Entendíamos a dor física Sim, sim A maior renúncia Do Cristo Foi sair De esferas resplandecentes Para nos ensinar A amar Então a dor Do Cristo A gente não faz ideia Do que significa isso Porque nós medimos a dor Pela situação física A matéria Nos domina Enquanto espíritos Ainda Quando tivermos A condição De bons espíritos Nós espíritos Dominamos a matéria Já fazemos uma leitura Diferenciada Das experiências Na condição De um espírito puro Essa dor Dessa jornada evolutiva Já não está mais Não existe mais Tanto que Jesus Diz que a fome dele O alimento dele É fazer a vontade Do pai Então A cada um De acordo com O nível de rebeldia Quanto mais rebelde Mais desperneia Aí dói mais Perfeito Um abraço Para a Mara De Nova Iorque Que está aqui Obrigado Sempre pelos esclarecimentos Diz ela Corações para o Djalma E para todo mundo aqui Obrigado Mara Tem uma frase Do Emanuel No livro Fonte Viva Interessante A respeito da dor Ele diz O comprimido Em se tratando de dor Ele diz O comprimido ajuda A injeção melhora Mas os verdadeiros males Partem do coração E da mente Se você não tiver Preparado Aí vai doer mais Vai dobrar Vai dobrar A Roberta Também lá da Califórnia O que ela diz aqui Sempre aqui presente Um excelente Um excelente dia Para todos vocês A Roberta Está de manhã lá Não é Roberta Está bem atrás Três ou quatro horas Atrás da gente Então ela ainda está Na par da manhã Lá na Califórnia Um abraço para você Índia Lopes Lá de Belfor Roxo Ela diz Tenho 75 anos Tenho minha vida Sempre trabalhei E ajudei as pessoas E tenho muita vontade De ter minha casa própria Está difícil Mas é possível É possível A Índia está fazendo Esse depoimento Aqui em função Do nosso amigo Lá de Niterói Com 71 anos Com problema Índia Você está Perfeito Só entendendo Vamos sempre Bater nisso aqui Para não deixar dúvida Depressão É doença E precisa De auxílio Profissional Claro que a depressão Como lembrou Djalma aqui Principalmente Para os espíritas Vamos falar Só para os espíritas Os outros não espíritas Tampem os ouvidos Por favor Mas Para os espíritas Isso é uma Insatisfação Eu não estou Satisfeito Com o mundo Que eu tenho Então Eu não quero O mundo Que eu tenho Então aí Eu acabo Me rebelando E criando Dificuldades Mas Quando temos Um conhecimento Maior Da doutrina espírita Quando vivenciamos Quando internalizamos Essa doutrina Fica mais fácil Para a gente Superar A dificuldade Superar a dor E aí entender Às vezes Eu preciso de um médico Às vezes Eu preciso de um psicólogo Às vezes Eu preciso de um psiquiatra Não tem nada de errado Em buscar um médico desse Um abraço para você Índia Obrigado aí Pela sua participação A Inês Inês Ela disse A da abolição Não é Inês 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 Abol Essa é a abolição Estou ouvindo o programa Com o Valdeir Pelo radinho Mas o som está baixo Olha Inês Aqui para nós Está tudo normal Sem problema Tá bom A Roberta da Califórnia Está seis horas atrás Da gente lá Então ela está bem Está bem cedinho Lá né Roberto Um abraço para você Isabel lá de Jacaré Apaguá É necessário Boa tarde O que não for necessário Eu não choro à toa Mas oro muito Orar é sempre muito bom Né Isabel Um grande abraço para você Maísa do Campinho Toda vez que faço Minhas orações Escuto uma conversinha No meu ouvido Que não consigo identificar O que falo Seria um tipo de mediunidade Fátima Vai anotando as perguntas Para responder para ela Não dá para categorizar De que se trata Isoladamente Não dá Espiritualmente falando Às vezes acontece a conversinha Fora até das orações também Fica escutando a conversinha Claro a audiência Nós sofremos influência E influenciamos Algumas vezes registramos Outras não Registramos assim De uma forma audível Né De acordo com a sensibilidade Física de cada um Mas se você escuta Qualquer coisa Continue na oração Porque às vezes O que se fala À nossa volta É para nos distrair Do objetivo de orar Não perca o foco Continue orando Porque a oração É a vacina Como lembrou O Djalma aqui As doenças Procedem do coração A injeção ajuda O comprimido ajuda Mas as doenças Procedem do coração Por isso que Jesus Nos lembra lá Que o que macula O homem É o que sai da boca Não é o que entra na boca Porque segundo ele O que sai da boca Procede do coração E o humano está ratificando Essa palavra de Jesus Só para lembrar Não consta em nenhum livro Ou mesmo no evangelho Que Jesus tenha doecido Sim, é claro Claro, com toda certeza O Francis lá da Vila Valqueiro Participando também conosco aqui Obrigado Francis Um abraço para você E aqui Marcos Rodrigues Sou de Piabetá Onde frequento o grupo Espírita Allan Kardec Contribuição resumida A participação Da companheira Elisete A religião É uma necessidade E criação humana A religiosidade É uma criação divina Um comentário aqui Do nosso amigo Marcos Rodrigues Lá de Piabetá Abraço para você Marcos A Maria Beatriz De Olaria Voltou a ligar Obrigado pelas elucidações Obrigado a querida A Fátima Miranda Com o conhecimento Da Miranda Fica fácil Uma misericórdia divina Até a Miranda Abraço para você Aqui Quem é o nosso amigo aqui Que não colocou Carlos da Penha Liam o livro Do André Luiz E os espíritos das trevas Detêm o conhecimento Para realizar a reencarnação E assim o fazem Ô Carlos Qual livro? Você não mencionou Aqui o livro Eu Não sei disso Tá Carlos Eu acho até Que os espíritos Inferiores Eles podem até Imaginar que fazem Mas só Se houver Autorização Dos espíritos superiores Na realidade O planejamento Vem dos espíritos Superiores Não é? Agora os espíritos Porque olha Aqueles que estão ainda Voltados para a dor E para a miséria moral São muito intelectualizados São adestrados mentalmente Porque tem intelectualidade Então eles buscam Eles idealizam A misericórdia divina Respeitam no estágio que estão E permite até que eles pensem Que são eles Que estão gerenciando a coisa Mas está tudo coordenado Porque Deus é pai de todos E não colocaria o destino De nenhum dos seus filhos Na mão de alguém Que só quer destruir Na realidade Ele fez uma confusão Tem uma parte Realmente Do André Luiz Que ele fala Que os espíritos inferiores Dentro da faixa Em que eles habitam Eles detêm Determinados poderes Dentro daquela faixa Eu até brinco Eles voam Mas voam baixo Voam baixo Não tem as alturas Voam baixo Um metro depois do sol Então o que acontece Mas nesse poder Nesse pequeno poder Que eles detêm Dentro das faixas Em que habitam Não está incluindo A reencarnação Com absoluta certeza não É só o poder de persuasão Só o poder de influência A lei de atração Exatamente A lei de colocar um Na faixa do outro Mas está tudo devidamente Acompanhado por Deus E pelos espíritos superiores E pelos espíritos superiores Eles têm um limite ali Que não tem como ultrapassar Perfeito A senhora Amair Muniz Na cidade onde eu moro Não tem casa espírita Mas ouço esta rádio E aprendo muito A minha vida hoje É bem melhor Porque faço o evangelho No lar As quartas-feiras E todos os dias Leio um pequeno trecho Um trecho Moro em Minas Gerais Descobri esta rádio Em 92 Ela é minha companhia À noite Que bom Amair Vou te chamar assim Amair Porque com certeza Eu sou mais velho que você Tá Amair Minha conterrânea Eu também sou mineiro Pois é Que bom E o objetivo Da Rádio Rio de Janeiro É exatamente esse Foi bom você lembrar isso Também nós estamos Nos presídios Nos hospitais Onde as pessoas Estão impedidas De se locomover Com dificuldades Lembrando aqui O programa que a Marta Faz em segundas-feiras Aqui Falando de espiritismo Sim E ela sempre lembra Do início A gente vai fazer Um programa aqui Tipo palestra Para que as pessoas Que estão presas Estão cegas Estão presas Estão leitos Estão presas Em presídios mesmo Possam nos ouvir E pessoas que estão longe Não é Amair Pessoas que não tem O centro espírita Perto de casa Pessoas que estão Fora do país Como a Roberta A Mara Roberta lá da Califórnia A Mara da Nova York A Daniele Lá em Valência Na Espanha Que não tem centro espírita A rádio Fica sendo O centro espírita Dessas pessoas Sem contar Que a nossa primeira casa É a casa mental Sim Então aquele que está Ouvindo a palavra do bem E está buscando No dia a dia Agir de uma forma correta É o centro espírita Ambulante O Beto Orlando Participando conosco Pilar do Rio Bonito Respondendo aos ouvintes Muito bom o programa Obrigado Beto Orlando A Ana Cris Lá de Nova Iguaçu Feliz por mais uma vez Poder estar ouvindo vocês Esse trio Que nos coloca Esse trio Que nos Para nos colocar Que nos coloca Para pensar Em tantas coisas E o mais importante No prisma Da nossa Querida doutrina Obrigado Pela rádio existir Enfim É isso aí Cris Você conhece a rádio Então Obrigado mais uma vez Por você estar Participando conosco É muito bom É muito bom Ter muita gente Participando conosco A Roberta Da Califórnia Mandou aqui Um quadrinho Até com Um calendário Da Da hora dela Lá de As horas Que nós estamos aqui Nos Estados Unidos Então lá Seis horas atrás Ela disse Aqui pra gente Camilo Do Gênio Novo Camilo faz um texto Grande aqui Nas sociedades antigas Sempre houve um Deus Criador e a divindade Assim a respeito Das religiões Ela fala do Deus Anubis Enfim Dos demais deuses Nós começamos isso Camilo Exatamente por isso Começamos o programa Exatamente falando disso Dessa religiosidade Não só a religião Mas a religiosidade Interna em nós Quando tínhamos Menos esclarecimento Fazíamos aqui O politeísmo Enfim O Olimpo O Olimpo começa aí As horas Começam no Olimpo Com aqueles vários deuses Mas tinha um Deus lá Que mandava em todo mundo Só que nós Camilo Antropormifizamos O Deus Nós humanizamos Os deuses Temos características Humanas Humanas Exatamente Como fizemos Ou como faziam Os deuses do Olimpo Os deuses do Olimpo Saíram de lá Se transformavam Em gente Em canso Em peixe Em qualquer outra coisa Para se relacionar Com os humanos Seduziu as mulheres Seduziu as mulheres Para punir Seres humanos Com o tempo Nós vamos nos esclarecendo Vem Jesus Essa é a ideia Dogmática Dogmática Que secia o outro E se coloca como sendo Embaixador de Deus Para o seu irmão Isso aí é furada Por isso que Jesus Ele não é líder religioso Ele nasceu Viveu Desencarnou judeu Mas não fundou Nem se tornou líder religioso Ele é guia e modelo Nessa busca De um entendimento Com o Pai Perfeito O Frederico Lá de Niterói Que nós começamos aqui Falando dos 71 anos Tem depressão Ele agradece aqui Ele diz Eu sou bipolar Nesse caso Frederico Imprescindível Medicamento Se ele faz tratamento Psiquiátrico Perfeito Não deixe de fazer Nunca Porque é fundamental E tenha cuidado Com qualquer Estimulante E aí Me permitam Eu vou exagerar Aqui Tá Frederico Eu vou exagerar Mas até cafeína Cuidado Então álcool Droga Qualquer coisa Que estimule Para você Complicador Complicador Muito complicador Então tenha cuidado Com isso Tá bom Um grande abraço Para você O Luiz da Ilha De Jalma Diz aqui Um abraço A todos os fãs Não Até aqui de cima As leis de Deus Estão na nossa consciência Não é a mente Que atrapalha tudo Então Se as leis Estão na nossa consciência A consciência É a mente Não está Então Luiz Você não está Entendendo bem A consciência É a mente A mente É a mesma consciência Ou você fala A consciência Ou então a mente É a mesma coisa A nossa mente É a nossa consciência Imortal O que atrapalha tudo Luiz É a nossa Teimosia Em relação A nossa rebeldia Em relação Às leis divinas Ainda Ainda E aí É do espírito Não é Não é Da mente É A gente pode chamar Mente é muito mais Do que cérebro A mente é muito mais Que tudo É um conjunto De muitas coisas Então Mas é uma questão Evolutiva Nossa ainda Então a gente tem Muita dificuldade A consciência É o cerne Do espírito imortal É o íntimo Do espírito imortal Que nós somos Perfeito Estamos acabando aqui A Rosa de Madureira Gostaria de saber Como fica no mundo espiritual O espírito Quando uma pessoa desencarna Com o mal de Alzheimer Mas já falamos isso aqui Rosa Algumas vezes Permanece Durante muito tempo A natureza Não dá salto Ninguém vira diabo Ou Deus Ou espírito puro Porque desencarnou Então É ele vai sair Vai continuar Por algum tempo Muitas vezes A menos que seja um espírito Super super puro De novo O processo de restauração Mas o processo de restauração Sim Precisa atingir a todos Tá bom Djalma Não Gesselando Ladino Lopes Os espíritos que se submeteram A experiência Da invasão Da Normandia Eles escolheram essa prova Na grande maioria das vezes Gesselando Sim Escolhemos as nossas provas Muito provavelmente Por favor Não estou afirmando Tá Mas muito provavelmente Esses espíritos Já tinham invadido Muitas outras terras Com certeza Isso aí foi na segunda guerra E a primeira Que foi logo é perto Uma da outra Eles já tinham errado Na primeira E erraram na segunda E todas as guerras anteriores Todas as invasões anteriores Então é A gente que escolhe Isso assim Tá bom Um abraço pra você Um abraço aos funcionários Programadores da rádio Um abraço É Luiz Ailha Pelo dia mundial Do rádio Hoje 13 de fevereiro Obrigado Luiz Eu tinha lembrado Durante o dia Esqueci Agora você me lembrou De novo Foi bom É Bom você lembrar Aqui pra gente Muito obrigado Pela sua lembrança Aqui Tá bom Fechando aqui Mas quem Itaúva Ah lá da minha terra Como é que é o nome dela Aqui Lúcia de Fátima Ô Lúcia Eu sou aí de boa aventura Pertinho de você Alguns quilometrezinhos Uns dez quilometrezinhos Da sua terra Ouvindo vocês A rádio é minha companhia Itaúva é lá no nordeste Noroeste Do Estado do Rio de Janeiro Bem lá em cima Já perto do Espírito Santo Obrigado aí Pela sua participação Lúcia De Fátima Estamos fechando aqui O nosso tempo Agradecendo enormemente Aqui mais uma vez A Fátima Ao Djalma Hoje ao Fafê Ali na técnica Ao Caio Também ali conosco A Cheilinha E todo mundo Que participou conosco Muito obrigado Um grande abraço Ah sim Obrigado ao Eduardo Que trouxe o cafezinho Pra gente aqui no intervalo Muito bom aqui Pelo cafezinho Que ele trouxe aqui pra gente Obrigado Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Música A Rádio Rio de Janeiro E tudo isso É né 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 Tchau, tchau.